Aqui, ó, de frente. Rapaziada, vamos gravar a casa do Nicolas aí. Trabalhava no centro, né, mano? Fica a situação aí, que às vezes a galera vê. Trabalhava no centro aí, brecou, mano. Eu tinha um negócio em casa, ó. Tem uma mercadoria também. Ah, você trabalhava vendendo as paradas, mano? Aqui, ó. Nas mercadorias, ó. Porra, rapaz, explica a situação aí, galera. Hoje não pode mais vender. Aí eu tô parado, mano. Tá ligado? Mercadoria eu tenho aqui à vontade, ó. Cerveja, ó. E você vende aí pra molecada daqui? Vende pra todo mundo, vim. Os caras compram aí. Tem a máquina de cartão. E eu corre, né? Caraca, Nicolas. Caraca, você correu, filho. Olha os pipa ali, Nicolas. Esse esquerdo da casa. É, filho. Caraca, mano. Então você vendia lá no Brazão? É. Aí eu fiquei parado, né? Porra, o coronavírus aí. Aí fui preso também, depois, aí saí da cadeia. Tá no corre, né? Mas aí, Nicolas, você ganhou um padrinho. Você tem padrinho, Nicolas? Tem, tio Luiz. Quem é o tio Luiz? Eu vou falar pro tio Luiz que eu vou concorrer essa vaga de padrinho. Ele é lá. Eu tenho um tênis. Se ele te deu um tênis? Fala pro tio Luiz que eu vou ser padrinho de vocês agora. Vou abraçar a causa. Vendo mesmo. Vendo bem. É isso aí, pai. É o dia que eu pedi pro molecada aí, rapaziada. Aí, ó. Aí sim, hein? Na correria. É. Cadê o Nicolas? Acabou os pipos, Nicolas? Acabou. Vamos lá pegar lá em casa? Vamos lá? Tá com medo? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá, rapidão. Vamos lá. Cadê o zinho de dormir com as patagões? Cadê o músculo, Lucas? Cadê? Mostra aí. E não usa chinelo, não? Não gosta de usar chinelo, não? Vai pegar a imunidade. A imunidade dos meninos tá como, filhos? O dia inteiro. Não é que a gente vai mudar de casa? Quando? Vai mudar de casa? Só tem essa. Só tem essa. Você quer mudar de casa? Que casa melhor que essa? Top? Ele fala que ele tem um quarto. Ah, você dorme com quantas pessoas no quarto? Quantos irmão? Fala, dorme com oito. Fala, dorme oito pessoas no quarto. Oito pessoas. Oito pessoas num quarto só? Minha irmã dorme lá, minha tia. Aí, eu dorme com meu irmão. Que essa aí. Vamos construir aí em cima. Fala, minha mãe tá dura. Minha mãe tá dura? Dura, dura, dura. Eu tenho um dinheiro. Alto Guru tem. Fala pra galera, galera. Me ajuda pra construir um quarto pra mim? Vem cá, Nico. Vem cá, Nico. Vem cá. Fala, galera. Me ajuda a construir um quarto pra mim? Fala aqui pra galera. Quem sabe, né? Deixa eu ver. Você quer ver eu? Tó. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu virar. Deixa eu ver. Assim tá vendo eu. Aí. Fala pra galera. Oi, galera. Oi, galera. Quero ajuda o Toguro. Eu ajudo o Toguro. Toguro, é isso. Pra ajudar a montar uma... Um quarto pra mim? Um quarto pra mim. Será que cabe aí um quarto em cima, Nico? Você tem estrutura? Sim. Será? Será? Isso aqui é um quarto que vocês vão correr atrás disso aí. Fala, galera. Ó, dá um oi aqui. Galera. Ajuda o Toguro. Ajuda o Toguro. A trabalhar. Trabalhar. E me dá um quarto. Vem, menor. Vem conhecer a mansão. Vai lá. Vem, menor. Tá com medo? Tá. Tá. Vai lá. Vem com o pai. Vem com o pai. Vamos lá. Pra você pegar os pipa. Tá comigo. Vem. Pode subir. Aí, ó, o focão. Vem, mano. Vamos lá. Dá a mão. Segura aí, pai. Vamos lá. Tá comigo. Sobe. Não. Meu pai tá ali. Chama ele. Chama o pai. E vai. Chama ele aí, pai. Vem, pai. Vamos lá. Tá com medo, pai. Vamos lá. Sobe lá. Cuidado, pai. Não cai pro lado, só. Entra aí, pai. Bora, menor. Pode ir. Não tem medo, não. A TV, a TV, Beto. Conhece o Sayuri, ó. Dá um oi pra Sayuri aqui, ó. Ô, Nicos. Dá um oi pra ela. Oi. Fala oi, Sayuri. Oi, Sayuri. Oi, Sayuri. Aqui é a mansão baronda. Vamos lá, vamos ver na loja ali. Sobe aí, menor. Cadê o Nicos? Grava o Nicos, né, ó. Nicos lá. Tá com medo? Tá com medo. Tá com medo do quê, menor? Olha o chinelo. Olha o chinelo. Sobe lá, vai lá, mano. Na loja, leva. Você vê a loja. Dá pra ver a sua casa daqui, ó. Lá embaixo, olha lá. Onde você mora, lá embaixo, olha lá. Olha lá, olha pra lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo a avenida. Tá vendo a avenida? Olha lá o Pipa, um Pipa. Cadê o Pipa? Olha lá o Pipa. Olha lá o filho da casa da sua avó, ó. Gostou da loja? Não, não, não. O carrão dele, né, você gosta? Faz o carrão. E aí? Gostou? Então fala obrigado, tô duro. Obrigado, tô duro. Pode ir pra câmera mesmo. Fala pra câmera, dá um sol. Vai empinar o Pipa agora? Aí. Pipão. Pipão. Olha as honras, pô. Põe no nosso golzinho aí. Pode colocar ali? Põe ali. Vai jogar na mão o golzinho depois? Vamos ver, vamos ver. Tem que criar... Tem que dar uma esticada nele depois. Tem que criar... Segurança, né? Ainda tem o medo, pô. Colocar no meio aqui pra proteger o carro aí. Gruda, pô. Ah, teu teto é de... É de lona, né? É de lona, pô. Ela vai meter... E aí? Pô, põe aqui, ó. Quer ver? Dá um... Cola ele aqui, ó. Depois. Ali dá, pô. Ali, ó. Tipo, ali, ó. Aqui, ó. Aqui, dá uma cola. Não, ali. Aqui. Olha lá. Top, pô. Olha lá. Ficou da hora. Show de bola. Nois, pô. Tô dando um toquinho do... Tão tamo junto aí. Próximo passo, quando você vier de novo, você vai dar um rolê no passageiro. Vou que eu vou ver sua conduta ali. Vamos ver qual aí vai evoluindo, né? Porque é muita cavalaria, pô. É uma pessoa só. Mas eu tô acostumado. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver isso aí. Vamos ver. Tô arrumando ali, ó. A água ali que deu errado. Esqueci agora a caixa d'água. Tô me empurrando a pipinha do shape inexplicável. Mas não tá empurrando a pipa ali também. Avisão. Como a gente vai acordar ele? Calma. O bicho tá morto, pô. Ele tem que entender que o sofá é do DN, né, pô? Puta, é mesmo. E a senhora vai mijar, né? É, mas ele já marcou o DN, pô. Pede pras meninas, é, uma coisa pra passar na unha. Esmalte? É. Ah, não, mano. Fala comigo. Você tem esmalte? Por favor. Esmalte? É. Vem lá pra nós. Pra ele aprender a não dormir no sofá. Fala baixo, fala baixo. E aí, pai, tá feliz? Opa, que não fica, né? Qual o nível de felicidade que você tá, de 0 a 10, velho? Ah, 11, né? É sério mesmo? Vou, lógico. Eu não fico qualquer um pro ferido aqui, né? Tchau. Tchau. Batou minha corda Ele tá quase acordando Já deixei ele mudar a mão Mas ó, pintamos o pé Tô finalizando o vídeo, galera Eu queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá junto Todo mundo aí que tá deixando o dedinho no like Eu vou deixar aí nos comentários Nos comentários ou na descrição desse vídeo O link do meu telegrama Mudei até o nome dele agora Era Toguro, não é sorte Só que agora mudou o nome, deixei ele conectar E tá na descrição aí Manda uma ideia legal pra vocês Queria agradecer aí todo mundo que tá junto Falar do site também, né galera O site meu tá funcionando normalmente www.shapeinexplicável.com.br Estamos vendo normalmente aí Os correios Vamos ver as novidades aí Regata, modo bruxo, modo amélia Regata, eu odeio cardio Regata, bruxaria Tem os novos bosnés Qual a chance Qual a chance Sou diferente Estudando a plataforma Estudando a plataforma Olha esse aqui Feito por cap borboleta Olha esse aqui Pesado Olha esse Então tem meu site completo aí Pra vocês Fideriza no like Fideriza no comentário Tem Toguro, tem like E aí